Oi para todo mundo, queria falar um pouco desse capacete aqui, que é um capacete que eu tenho um carinho especial, eu ganhei ele do Felipe Giafone, que é um hiper amigo nosso aqui, e o que aconteceu? Quando meu pai faleceu, era uma semana de corrida da Fórmula Truck, e o Felipe tinha esse capacete preto, e daí ele mesmo fez o capacete com os filetes, formando o desenho dele, e correu com esse capacete na etapa daquela semana, colocou os logos da CID, os logos dos patrocinadores dele, e escreveu Valeu Cid, e isso foi uma homenagem muito legal, e eu fiquei muito emocionado e feliz por ele ter cometido esse ato de lembrança do meu pai, e daí ele me deu o capacete, escreveu aqui, Alan, esse capacete está invicto, uma prova, uma vitória, um pole e tudo mais, um super abraço, Felipe Giafone. Então, esse capacete aqui, eu não pintei, mas eu tenho muito orgulho de ter na minha coleção, tá bom? Valeu!